Seu coração vai bater até o final da sua vida cerca de 2,5 bilhões de vezes. Vai empurrar milhões de litros de sangue por todo o seu corpo, levando oxigênio, levando vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos, hormônios, aonde for necessário. Também transporta tudo o que precisa ser eliminado para órgãos como o fígado, que vai metabolizar vários compostos até que eles possam ser jogados para fora do corpo, seja pela urina, seja junto com a bile. O coração é de fato uma maravilha, mas ele pode falhar em algumas pessoas, principalmente se a alimentação não é boa, se a pessoa é sedentária, se fuma, ou se nasceu com alguns genes que causam doenças cardiovasculares. Um problema chave é a aterosclerose, o acúmulo de gordura nas artérias, entupindo os vasos e impedindo o fluxo sanguíneo. Esse problema é tão grande que acaba matando por ano 300 mil pessoas no Brasil. Isso significa que morrem todos os dias no Brasil cerca de 833 pessoas por conta de doenças relacionadas ao coração. Agora, o endurecimento das artérias devido ao acúmulo de gordura é um processo que leva décadas. Aliás, existem estudos mostrando que esse processo pode começar na infância ou mesmo dentro da barriga da mãe, dependendo do que ela come. Para prevenir a aterosclerose, ou seja, para prevenir a formação de placas que inclusive podem se soltar entupindo os vasos, precisamos diminuir a inflamação, controlar a pressão sanguínea, manter um peso adequado para a nossa estatura, deixar de fumar para quem fuma, praticar uma atividade física qualquer que você goste e seguir uma dieta saudável, rica em substâncias que vão ajudar a varrer a gordura que está tanto no intestino quanto nos vasos, que vão ajudar a manter os vasos desinflamados, que vão ajudar a manter os níveis de colesterol e também a pressão sanguínea sob controle. E por que tudo isso é importante? Porque a maior parte das pessoas que tem um ataque cardíaco morre sem nem saber que tinha um problema de coração. Tudo bem que a medicina avançou e se você tiver um ataque cardíaco e chegar vivo no hospital, as chances de você sobreviver hoje é muito maior do que há duas ou três décadas atrás. O problema é, será que uma pessoa que sofre um ataque cardíaco vai chegar vivo no hospital? Porque a maior parte das vezes o ataque cardíaco é fulminante. Agora, mesmo que você já tenha placas acumuladas, você ainda pode recuperar seus vasos. O nosso corpo quer ser saudável e se esforça para isso. Por exemplo, se você comer apenas quatro castanhas do Pará por mês, você já reduz os seus níveis de LDL e colesterol. Esse LDL e colesterol também tem que ser protegido contra a oxidação, contra o ataque por radicais livres. E um dos condimentos super eficientes para fazer isso é o açafrão. O açafrão tem um composto chamado curcumina com propriedades anti-inflamatórias que protege o LDL contra o ataque pelos radicais livres e contra a perda de elétrons. Assim, o risco de aterosclerose é reduzido. A dieta também precisa ser bem rica em vegetais. Os vegetais possuem vitaminas, possuem minerais, possuem fibras e fitoquímicos que são eficientes tanto para a prevenção de placas como para a redução das mesmas. O ômega 3 também é importante. E você pode obter o ômega 3 consumindo peixes, ou chia, ou linhaça, ou tomando um suplemento. Nesse caso, consulte um nutricionista. E o que precisa ser reduzido na dieta para você não entrar nessa estatística das doenças cardiovasculares. As carnes processadas, como linguiça, salsicha, salame, os cereais refinados, os alimentos açucarados, a gordura trans presente em margarinas e também em alimentos industrializados, o sódio. A principal fonte de sódio são, de novo, os alimentos industrializados. Por exemplo, se você compra um macarrão instantâneo, ele vai ter muito mais sódio do que se você fizer o seu macarrão em casa. E outra estratégia é trocar as gorduras saturadas pelas gorduras monoinsaturadas na sua dieta. Então, trocar manteiga por azeite, tirar a pele do frango, diminuir o consumo de carnes gordas, de salgadinhos de pacote e bolos industrializados. Para mais informações sobre esse tópico, dê uma entradinha no meu site andreatorres.com.blog